Olá, gente! Gente, são 11h39, vamos começar agora a desmontar as coisas de Natal. O ano passado demorou uma semana, eu acredito que dessa vez vai demorar o mesmo tanto, mas a gente vai desmontando, vai guardando e vai mostrando para vocês. Dessa vez, no vídeo, eu vou ser auxiliar de Glelson. Glelson vai subir a escada, ele vai entregando as peças para mim, a gente vai colocando sobre a mesa e depois vamos embalar, encaixotar, levar para o storage e vou mostrar para vocês como que a gente guarda nossas árvores para elas durarem 500 mil anos. É, gente, dinheiro não é fácil, então a gente guarda da melhor maneira possível para que elas durem muitos anos. Antes, eu guardava e sempre tinha pelo menos umas 5 ou 6 bolas quebradas. O ano passado eu resolvi guardar de uma maneira diferente e nem uma bola quebrou, acredita. Isso é bom, né? É muito bom porque bola de Natal aqui não é barato, gente. Não é barato. Aliás, nada de Natal aqui, se você comprar na época que tem muitas opções, nada é barato. Depois que passa o Natal, aí tudo cai para 75%, 85% de corte, aí tudo fica barato. Esse ano eu não tive a oportunidade de ir nas promoções, mas ok, sem problema. Guardando com cuidado vai durar para sempre. Mas antes de começar a desmontar a árvore, eu gostaria de ter uma conversinha com vocês. Vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez, deixem sua inscrição, vem fazer parte da nossa família. Vocês vão amar. Nós temos diversos tipos de filmes. Vocês que são veteranos, muito obrigado por tudo que tem feito por nós, pelo canal. Continuem indicando, compartilhando o nosso canal, o nosso link nas redes sociais de vocês. Isso é importantíssimo para nós. Não esqueçam do like, do recadinho, das sugestões. Lembrando que todos os dias, às 19 horas, horário do Brasil, há um filme novo. E vocês que são novatos, sejam muito bem-vindos. Sintam-se abraçados e queridos por todos nós dessa família. Não esquecendo que quando chegarmos aos 5 mil, haverá um sorteio da Lecruzé. Tá bom? Agora o vídeo fica com o Gleuson. Tá? Ele vai dar um oi para vocês e vai começar o vídeo dele. Bom dia, gente! Hoje é domingo. Hoje quem vai fazer esse filme sou eu. É muito trabalho aqui. Essa é a nossa árvore e nós vamos desmontar ela hoje. Viu? Tem muito trabalho aqui. Oi! Como vocês já conhecem, essa foi a nossa árvore de Natal de 2023. E hoje vamos desmontar. Vamos empacotar tudo, tirar as lâmpadas. Viu? Daqui a pouco eu volto. Até já! E vamos começar a tirar os bonecos primeiro, para que há mais espaço, para a gente poder botar as escadas aqui. E aí E aí Então, vamos lá. Pode tirar devagar, filho. Se o que tiver de cortar, pode cortar. Não tá ao vivo. 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 Não, ela tá enganchada só. Não tá ao vivo. 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 Tá cortando o papel, tá cortando o papel. Mais uma vez. Tá cortando. Mais uma vez. Mais uma. Acho que tá bom. Tá cortando. 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 Mais para lá. Ok. Tá bom? Pronto, agora está toda embalada, protegida aqui dentro da caixa, original dela, tá vendo? Vou guardar lá no... E vamos começar a próxima, né? Voltamos agora, depois da tarefa difícil, vamos começar a outra, aqui atrás, né? Vamos já começando a tirar, depois eu apago a luz e desmonto ela todinha e vamos empatatar, tá? Vamos lá começar? Agora tá. Vamos começar a tirar as bolas. Pronto, já está limpinha. Agora vamos apagar a luz, tirar a eletricidade. Gente, essa aqui não é igual a outra, essa tem que tirar as lâmpadas. Mais trabalho. Próximo ano eu compro uma com lâmpada também. Já não precisa tirar as lâmpadas, nem botar. Até já. Oi, agora vamos... Já desliguei a eletricidade, agora vou tirar as luzes dessa obra. Acompanha aí. E aí... 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 Vamos lá. 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 E assim se guarda mais fácil. Vamos lá. 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 Vamos lá.